Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e venho-vos contar uma novidade. Eu fui convidada pela The Book Company para me associar a eles em relação à quinta edição da Feira do Livro da Amadora. Desta vez a Feira do Livro vai ter atividades online. E eles convidaram-me para eu passar essas atividades no meu canal. Ou seja, para fazer, se quiserem, uma parceria com eles em que o canal transmitiria as atividades que eles vão desenvolver. E eu concordei. Portanto, eu, a Câmara Municipal da Amadora e o The Book Company vamos ser parceiros. Penso que há mais youtubers, mas eu estou aqui para falar do meu canal. Vamos ser parceiros nesta quinta edição da Feira do Livro da Amadora. E então, o que é que vai aparecer? Bom, vão aparecer conversas com escritores. Vão aparecer diálogos com escritores. Como é que isto vai funcionar? O The Book Company vai passar essas atividades, essa programação, na página do Facebook deles. E, simultaneamente, irá também passar no Livros Gosto. Ao mesmo tempo, em simultâneo, quem quiser ver no Facebook, quem me quiser, poderá ver no Livros Gosto. Onde é que... Qual é a diferença? A diferença é que é uma forma de divulgar o canal. E, para além disso, é uma forma de eu vos poder dar alguma coisa de diferente, porque depois poderá lá ficar, sem problema nenhum, a transmissão. Portanto, esta quinta Feira do Livro da Amadora vai ter várias páginas a transmitir estas atividades, entre as quais a do canal que vocês estão neste momento a ver. Portanto, eu espero que isto vos agrade, espero que isto seja uma mais-valia e espero que vocês gostem e, se não puderem ver em direto, que venham ao Livros Gosto, ao meu canal, ver estas atividades. E, então, que atividades são essas? Então, eu posso-vos dizer que já esta semana, e daí este vídeo aparecer à terça-feira, na quinta-feira, dia 10, às 18 horas, vamos ter uma conversa, e as conversas duram mais ou menos entre 45 minutos a 1 hora, vamos ter uma conversa com o escritor José Eduardo Água Lusa, que vai ser moderada pelo Tito Couto. Depois, no dia 11, vamos ter uma conversa com a Maria João Lobo de Carvalho, que o moderador ainda está a definir, eu ainda não sei qual é no momento em que estou a gravar este vídeo, mas que depois vos darei essa informação. No dia 12, vamos ter, pelas 17 horas, o Germano Almeida, que também terá um moderador ainda a definir, vamos ter a Alice Vieira, igualmente com o moderador também a definir, uma hora depois, às 18, e às 21 e 30, vamos ter o Miyakoto, com o convidado a definir, e com a moderação, aí também, do Tito Couto. Como veem, são nomes maiores da lusofonia, da literatura de língua portuguesa, e eu não podia perder esta oportunidade de disponibilizar o canal para transmitir estas conversas, que serão, seguramente, muito, muito interessantes. Espero ver-vos por lá, espero continuar-vos a ver por aqui, e nós vemos-nos amanhã no vídeo normal. Tchau! Até ao próximo vídeo!